Olá pessoal, aqui quem fala é o Samuel Chaves Olha o que acabou de chegar pra mim aqui Pacote da Spank, hein? Pra quem não conhece Baquetas, melhor custo e benefício do mercado Já estão no mercado aí há 30 anos Deixa eu abrir esse pacote aqui agora Pra quem não sabe, eu acabei de fechar essa nova parceria com a Spank aí E pra mim é um privilégio, uma honra estar fazendo parte dessa família aí Como eu disse, já está no mercado há 30 anos Melhor custo e benefício Vou deixar aí pra vocês verem aí O site As redes sociais Pra vocês estarem seguindo Vai estar aparecendo aí, beleza? Yeah Aí chegaram elas 2B 5A 7A 5B Alguns adesivos O branco pra colar na frente do bumbo É isso aí galera Eu sou Spank 5B E 5B 5B O brilho E E É isso aí 5B